Minha mãe trabalha com não sei o que e você acha que fala, eu não quero essa b**** Eu vou ter que fazer pra você também, é só o que fala Boa noite, eu falo com? Fernanda Aline A Jéssica Vitória Vicky Larissa Vitória Maria Erika Jonathan Larissa Lee Ana Luisa Mariana Daniela Brenda Brenda e Daniela, me digam uma coisa Sexo no primeiro encontro ainda é um tabu? Pra mim é, eu acho que é meio complicado de primeira você mal conhecer a pessoa e já E mais por uma questão de saúde, entendeu? Eu acho que é mais pela questão de saúde e higiene Pra algumas mulheres, dependendo da idade, eu acho, e da criação também Mas eu acho que atualmente as mulheres mais jovens assim não estão se importando muito não Eu acho que é mais as mulheres um pouco mais velhas, 30, dos 30 pra cima eu acho Tem um pouco mais de tabu Não, não mesmo Se a pessoa sentir vontade Tem que se sentir livre pra fazer Isso, sim, sim Olha, eu acho que é um tabu pros outros Mas eu acho que dentro da relação da pessoa ali, ela tem que saber a hora dela, entendeu? Então se ela tá ali, deu vontade, tipo, ela não tem satisfação pra ninguém, então por que não, entendeu? Por que não? Se ela tá ali, ela tem que tá satisfeita com ela ali, saber o que ela quer Não é um, se naquele momento ela acha que aquilo é certo, não tem por que não Se eu estou bem comigo mesmo, tô gostando do parceiro, o parceiro me faz bem Nós dois quer, por que não? Justo Assim, pra mim não é, mas pra as outras pessoas ainda pode ser Tipo, eu acho que pro pessoal da nossa idade não mais Mas pra uma galera mais velha talvez seja Sim, é tabu, mas eu não, particularmente, nunca fiz Justo, tá bom, não, beleza Então pra você é um tabuzaço É, é um tabu Tabuzaço Ah, assim, eu acredito que sim, mas pelo menos no meu círculo, não Ninguém mais tem problema com isso Você, assim, você também? Não, eu transaria no primeiro encontro Não mais Não Já foi, hoje não mais Hoje não mais Eu não sou muito fã não Eu sou sincera Assim, depende da situação, depende da pessoa Pra mim não seria mais tabu Pra mim pode rolar, não rolar, então não faz Eu conhecendo a pessoa, gostando dela Legal Pra mim também não, tranquilo Pra mim também não, velho Muito de energia com a pessoa e tal Olha, eu acho que já foi muito Hoje em dia tá deixando de ser Mas mais por causa da nossa geração, assim Você vê, tipo, nossos pais, nossos avós Continuam com essa mente mais retrógrada Mas a gente mesmo Acho que não liga mais Só machista Mas até aí, né? Ah, entendi Então você diz assim A gente que é mais jovem e tal Já não tem mais isso na cabeça Tá bom Sim Acredito que sim Mas eu acho que isso logo acaba Logo acaba, tá bom Beleza Ainda o pessoal ainda fica meio assim Ah, sexo no primeiro encontro e tal Sim Eu acho que não Eu acho que a partir do momento Que você tem vontade de meter Desculpa Viu Eu acho que a partir do momento Que você tem vontade de sair com alguém Eu acho que não se torna tabu Eu acho que é assim As pessoas são muito mascarada Todo mundo faz sexo Mas as pessoas são incubada Na verdade Eu só tenho que fazer ali um fingimento Ali que Ai não Eu sou pura Patrícia Ai não tô apertada Ai não É p*** nenhuma, né? Já teve algum caso que vocês saíram com alguém E a pessoa, digamos Foi ruim porque a pessoa era lenta demais Ali Ela não pegou que já era pra avançar e tal Eu acho que pela risada É todo mundo aqui Já, já aconteceu E aí o que que faz? Dá uma dica? Ou não Não, né? O menino até desisto Não é escalado pra entrar no gramado, não Geralmente a lenta é você Acho que geralmente sou eu a lenta Eu sou mais devagar ali Me ativa Não, horrível Já teve várias situações Várias, várias Já corta o lobby Primeiro que eu não sou psicóloga Não sou mãe dele Ele quer psicologia Procura uma psicóloga Eu tô ali pra dar uma c*** com ele Não pra fazer papel de psicóloga Psicoterapeuta É isso aí Bota o papo adorado Não é bebê? É Eita Assim, nos meus relacionamentos Nas minhas amizades coloridas E tudo mais não Não teve Já, já Vários, vários Gente do céu Meu Deus E às vezes você tá tipo Nossa, eu vou dar umas dicas Eu vou demonstrar Aquele negócio ao vivo assim, ó Eita Ao vivo E a pessoa tá aqui, ó Mais morta que não sei o que E você, ah, é legal Tá empurrando ali e não vai Então você tá assim, ó Ih, não vai rolar, não vai rolar E a pessoa tá aqui, ó Ah, a noite tá bonita, né Não sei o que Minha mãe trabalha com não sei o que E você já falou Eu não quero saber Não, mas tem que ficar f*** Se ligar O que mais? Eu vou ter que fazer pra você também? É só o que falta Sim, eu mesma Já aconteceu comigo Ruim? Ruim Já, já Muitas vezes Ruim? O que você faz? Geralmente você dá um toque Ou você tipo meio que... Não, na verdade Se eu tiver muito afim Eu vou pra cima Tipo... Toma a rédea ali do negócio É Mas se eu não tiver tão assim no clima Se a pessoa não for tão legal Eu falo, ah, beleza Então Beleza, vamos rachar a conta Ei, falou Bora, cada um do seu lado Valeu Pegar o metrô ainda É Não Só com o meu namorado Ele demorou três horas De conversa pra gente Eu achei que eu tinha problema Finalmente Finalmente Aconteceu alguma coisa Aí você já tava lá Já tinha rodado CD um milhão de vezes Eu já não aguentava mais Eu já encontrei uma pessoa lentinha Que no final me deu beijo na bochecha Então, lentinho já Já Esse é um bom caso Eu não sei, não lembro De verdade Mas deve ter tido Deve ter tido Sempre tem Você é lentinha Você é a lenta Você não me conhece Revelações aqui, meu Deus Calma Sim Já Não, acho que sim É comum, gente? Só pra eu saber Assim, não Não, comum não Tá bom É raramente Meu noivo Meu ex-noivo A gente demorou bastante Eu falei assim Minha mãe até brincava Será que ele não é gay? Eu não Demorou então Demorou Demorou Eu acho que uns 3, 4 meses Já aconteceu o contrário Do cara ser apressado demais Querer ali Vamos Dá oi Já tira a roupa Acho que já 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 também Mas às vezes Nem que eu acho que a pessoa Tenha sido acelerada É só porque eu não tava afim mesmo E aí a pessoa cobrou E não Não roubou Sim, já teve gente Que tipo O primeiro encontro Vai ser num motel Então Aí eu falei Não, não dá Mas eu acho que é mais apressado Tipo Os caras hoje em dia Eles estão mais apressados Do que lentos É difícil ter alguém lento Entendi Tá todo mundo ali Já acelerando Já Todo mundo já acelerando Já querendo sinalmentes E tudo mais Comigo não Sempre foi Do tempo Sabe De mim e da pessoa Aí foi Já É ruim É ruim Não, também não Nunca aconteceu comigo Sempre foi tudo tranquilo Já Horrível já E eu É você Tomou Tomou o trocó Ela tava esperando A bola subir Ela levantou a bola Só cortei Já, já É assim Pra mim Pelo menos No início Tem uma conversa E aí se rolar Beleza Os dois vão Mas já chegou gente Que veio logo Oi Beijando assim Não Calma aí Abaixa a bola aí Garotão Aqui não Qualquer nome Sim, sim Já chega assim Dá oi E já tira a roupa É, é ruim também Já também Já Não é tão comum De acontecer Mas Porque eu saio Com os caras Legais Mas tipo Já aconteceu sim Do cara tipo Ficar Ai Tipo Vem direto pra minha casa Sabe Não é nem tipo Ai eu nunca te conheço Ela é sexo Vem aqui pra casa Não né gente O que é demais Não sei nem se você beijar bem Como é que eu vou chegar dando Não é assim É o que? É dá Beleza Já teve o contrário Um cara que é acelerado demais Que quer pular etapas E ir logo pro sexo Ou também não? Já teve Já teve Tem uns apressadinhos aí É, tem uns apressadinhos Não 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 Os caras se andam bem comportados Olha só Os maquenzistas Muito Meus parabéns Não As coisas As situações que eu passei Aconteceram No tempo É Natural Do jeito que tinha que acontecer Eu nunca passei por nenhuma situação assim Não Já Eu acho assim né Quando você tá conhecendo uma pessoa Eu acho que é bom você primeiro conversar né Tudo você tem que conversar Não é só você partir já pra ação Claro Se você tá naquele momento de balada gostou Você não vai ficar toda hora perguntando pro cara a vida dele Passado dele né É claro que já teve situações que eu prefiro muitas vezes Conversar primeiro e depois a gente vai e parte pros finalmente Mas uma conversa sempre é bom Sim Já aconteceu Já aconteceu E falar calma querido Vamos com calma Vamos com calma Já aconteceu Sim Bastante Comum então Nossa eu acho que o homem ele vai com tanta sede assim Só papap Nossa calma Acontece Entendi né Chega assim né Coloca a cerveja do lado de uma camisinha né Tudo bom É Você sabe que vai no banheiro quando você volta e tá lá deitado Falando Tipo ah já chega Vamos pro motel É o mais comum É o mais comum Na verdade É Cara que já quer Cortar etapas Cortar etapas Exatamente Acho que tem um procedimento entre aspas É socialmente aceitável Tomar ali uma cerveja Falar um oi né Sim Exatamente Hoje em dia A maioria dos caras estão pensando só nisso né Então Já Já Oi pro motel já né Não pode Não pode Não pode Na balada né No barzinho Vamos ali Imbora Oi como assim né Não sei nem seu nome Qual que acontece mais assim vocês acham Ixi Eu não tenho muitas experiências pra poder contar Nos dedos Mas eu acho que Que os apressadinhos tem mais Uns apressadinhos aí na praça Apressadinhos ganhando E aí ousado Você anda tendo muitos primeiros encontros Se você quiser ter mais encontros Eu te recomendo meu livro digital É só clicar no primeiro link da descrição E começar a ler Você pode ler pelo celular Pelo computador Por qualquer lugar Que você tiver No ônibus No metrô Clica e baixa agora O meu livro digital Do match ao beijo E tenha pelo menos um encontro A cada três matches Valeu ousados Até a semana que vem E aí E aí Obrigado.